Salve, salve, é tudo de glória, as luzes são sagrados Minha bandeira é elvo e verde, molha a camisa com chu... Tocantins Futebol Clube, é o tigrão do estado, Tocantins Eu sou a Bahia, futebol e penada, o time fez seu nome Tocantins Esporte Clube, de mil... Minha bandeira é elvo e verde, molha a camisa com chu... Tocantins Esporte Clube, de mil... Grande tricolor do norte, celeste preto e branco Eu sou a Bahia, futebol e penada, o time fez seu nome A mão de carro, de charrete, a vila preta, de avião Capital Futebol Clube, é o time Somos o Urubi Esporte Clube, nossa base é forte e não há... Somos o Urubi Esporte Clube, nossa base é forte e não há...